Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da MG Minis da iCast O seu canal aí de carros em miniaturas No caso mais específico, Hot Wheels, Matchbox, Johnny Lightning, Auto World, MG Minis Exclusive Salão da iCast, né? Que é a convenção de carros em miniaturas no Brasil Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Murilo Gianetti E hoje a gente tem o que vocês mais gostam Caixa de mainline lacrada No caso, lote Q, que é o último lote do ano Quantos lotes existem por ano? Qual a configuração dos lotes? Tem raridades nos lotes ou não? Tudo isso a gente vai falar nesse vídeo Então se você gosta desse tipo de material Ou de aprender sobre os brinquedos em geral na escala 164 Já se inscreva nesse canal Dois vídeos por dia, às 2 da tarde e às 8, 15 da noite Seja bem-vindo ao Roda Vinheta e vamos pro vídeo Bom, então esse é o vídeo que a galera mais espera no canal Pelo menos é os que tem mais visualizações C498299FQSD SD de Salão da iCast Pra quem não conhece lá, siga aqui o Instagram do Salão da iCast Q é o último lote do ano Pra quem não sabe, existem 15 caixas por ano Da Hot Wheels E essa é a última de 2021 Contém 72 peças Vai de A a Q Porém, pula o... Se eu não me engano é o I É, é o I E o O Ok? Porque o I pode confundir com 1 E o O pode confundir com 0 Então por isso que eles pulam essas duas letras Bom, vamos abrir Boa sorte pra gente Pode ser que venha a raridade Nas últimas duas, eu acho que a gente abriu Veio a raridade Que é o caso, o superterrante Existiu o terrante e o superterrante Não é... Ah, vou esquecer de mostrar pra vocês Tava lacradinho aqui Acabei de abrir, lacradinho Aqui tá com fontes duvidosas Mas tá lacrado a parte de trás também Né? Na última caixa que a gente abriu Desvendamos um mito aí, né? Porque todo mundo falava Não, o super só vem na parte de cima Não sei o que Pois é, quem assistiu a abertura do lote P Vou deixar aqui o card pra vocês Viu que o super veio na parte de trás da caixa Né? Porque aqui, ó Um exemplo Temos 36 unidades aqui Certo? Deixa eu fazer isso aqui pra melhorar pra gente Temos 36 unidades aqui E 36 na parte de trás E todo mundo falava Não, o super vem aqui O super vem aqui E aconteceu que nas últimas caixas O super... Na última caixa O super veio no lado de trás Bom, olhando assim rapidamente Eu não vejo o super Mas vamos ver o que veio nessa caixa Vai Começando aqui pela Ford A Range Raptor 2019 Porém, já repetiu no lote P Né? Vamos ver o que mais aqui Moto Wing O que que é isso? Moto Wing Literalmente é uma moto Da Hot Wheels Que veio uma prancha de surf Né? Moto Wing Diferente Não conhecia Pra quem gosta de miniaturas Tema Hot Wheels Mais Batmóvel, hein? Batmóvel veio no lote P E agora repete aí no lote Q Novamente Então, tudo indica Que ele não vai ser tão Difícil de ser encontrado Crescendo Crescendo Não entendi nada O que é essa miniatura? Carro crescendo Então, você quer o crescendo Tá aí Lote Q Olha aí o Bravo, hein? O Bravo tem nome Liberty Walk Silhouettes Nissan GTR Esse aqui vai pra coleção, né? Não tem como não, hein? Lançou esse ano já o azul E agora o vermelho O que mais aqui, JDM? Mazda Savannah RX-7 Mazda Savannah Se eu não me engano Lançou ele em branco também esse ano Mas eu não tô lembrado Esse Savannah 89 Bora lá Olha o Custom Small Block Mais um carrinho do Lego, né? No caso, esse aqui Vem duas peças Esse carrinho aqui, ó Você tira essas peças, né? Segunda vez que Que vem esse tipo de carrinho Vamos dar aí o Rondinha Prelude 98 Não sei se é defeito aqui do molde Ou se o carro é assim, né? Uma vez eu falei Da Evoca o pessoal ficou bravo Não, é assim mesmo É assim mesmo Esse aqui eu acho que tá com defeitinho E veio riscado o retrovisor Olha que bacana De fábrica Esse aqui Alpha Pursuit Rescue Crescendo aí Repetindo Até agora Nenhum Spice, hein? A não ser Olha, já falamos nisso Já veio aqui Um Instant Skyline 2000 GTR Cinza chumbo com roda preta Esse vai Veio, ó Já dois, ó Dois JDM aqui É pra coleção Carro do bombeiro Fire Eater Bonitão, hein? Cheio dos detalhes Mangueira Machado Número 21 Lá também, ó Mais escada Mais corda Bem bacaninha Fire Eater Olha o bravo aí também, ó Custom 70N600 Parece o Mini Cooper, né? Morris Mini Mas é da Honda E o da Hot Wheels Legal Morris Mini Que você tem uma alavanquinha Embaixo aqui Que você tira A carroceria Sai Bem bacana Esse aqui Vai pra coleção também Mais dois Prelude, hein? Três Prelude No mesmo lado Da caixa Vamos ver o que veio aqui agora Chevelle SS 396 Ashley Já lançou também Esse ano, né? Acho que veio azul Se eu não me engano E agora veio o amarelo Deora 3 Deora 3 Deora 3 Com uma mega bicicleta ali Eu tô interessado Em saber o Deora 4, né? O Deora 1 Era tudo quadradão Fechado O Deora 2 Já era mais redondinho Agora o Deora 3 Todo aberto O Deora 4 Vai ser só o chassi Deora é o carro Fictício Da Hot Wheels Que de uns tempos pra cá Começaram a falar Que era da Dodge Austin Martin V12 Speedster Falamos bastante No jornal da IKEA Sobre essa miniatura Mas eu não vou pegar Pra coleção, não Próximo aqui Mod Rod Mod Rod Aí mais uma cor Já lançou esse ano Branco e laranja McLaren F1 Bonita a McLaren McLaren, ó Pintadinha atrás Aí sim Ficou bonita essa McLaren Aqui vai pra coleção Motinha aí Bad Bagger Mais uma moto aí Pra quem gosta de moto Bad Bagger Tá bonitinha também No último vídeo Deixa eu mostrar uma coisa Pra vocês aqui No último vídeo Vem essa miniatura Porém O Super Quem assistiu o Note P Ó, veio essa normal Essa aqui eu vou ficar Pra coleção Porque no último Veio o Super Então pra quem não sabia A diferença de um Super Pro normal Tá aqui, ó Esse aqui é um Super Esse aqui é um Normal Né, ó Tá vendo a diferença Na pintura Esse aqui é o Super, né Ele tem uma pintura Um pouquinho melhorada Tal Mais brilhante Tá vendo a diferença De roda e pneu Ó O Super tem pneu de borracha Esse aqui tem pneu de plástico Então No último lote Tivemos uma sorte Né De vir essa miniatura Uma caixa dessa Pessoal Me custa 70 dólares Né Eu compro direto Da Mattel Né Se você quer comprar Uma caixa dessa Tem que procurar Um distribuidor Mattel Então Só quando vem Essa miniatura Já pagou a caixa Porque só essa miniatura É de 80 a 100 dólares Né Então Só mostrando as curiosidades Para vocês A Cura 2017 NSX Verde Também lançou Algumas cores Esse ano A F-150 Do Brian Né Lançando aí Na série básica Porém Já veio no lote P E eu já peguei Para mim E a segunda cor Esse ano Na mainline E a terceira cor Que lança esse ano Na Hot Wheels Terceiro ou quarto O do Batman Brava esse carrinho Esse aqui Eu vou pegar para mim Não lembro se tinha saído Já Eu não Acho que não Esse aqui não Saiu até no rádio controle Né First time Appearance Né Esse aqui não saiu não Esse carrinho Está muito louco Vou até abrir Esse carrinho aqui Carrinho do Batman Olha que louco Só veio zoado aqui Tem que dar uma pulidinha Aqui no teto Louca essa miniatura Do Batman Esse aqui eu gostei Eu não pego todos Os Batmóveis não Mas Esse aqui está bravo Vamos ver aqui agora Um Camaro Hiroki Z Top hein Bonito O Geoterra Saiu algumas cores Esse ano Mad Manga Aqui para nós Mad Manga Tur Japonês Ah esse aqui repetiu Veio no lote P também Vamos ver aqui agora O Mustang Ford Mustang Coupé Cor preta E roda cinza Nitinho Ford GT 2017 E eu estava lendo Pessoal Rumores né Posso estar enganado Mas falaram que Quando a Ford Autorizou o release Do file Do CAD Do CAD Data né Que é para fazer a miniatura Eles modificaram Da versão original Então A miniatura As miniaturas que estão saindo hoje Do Ford GT Elas não são 100% Idênticas Porque a O arquivo foi modificado Apenas curiosidades Que eu descobri aí Mais um Bonnie Shaka Bonnie Shaker Munice Sempre bom Né Licenciamento Munice Sempre Miniaturas Sobem o valor Mais um Batmóvel Porém não é O do último filme Esse aqui Olha Repetiu duas vezes Nessa caixa Já tinha vindo no HP Bronco Custom Bronco Também já repetiu Aí de lote Outro Camaro Outra F-150 Bacaninha Essa daqui Para acostumizar Para fazer tudo Isso aqui é top Várias ideias E aqui Calma que tem mais 36 Aqui Bot Wheels Mais um Bot Wheels Para a galera Vamos ver o que vem Será que veio o Super? Será que não veio? Bem que já mostrou O Super aqui Mas Poderia vir Poderia vir Isso aí não Tá com Eu acho que veio Gente Eu acho que veio Eu acho que veio Vamos ver Não vamos comemorar Não vamos comemorar Mas eu acho que veio Olha aí Já tô tremendo É muita emoção É muita emoção Dodge D100 Essa daqui eu peguei azul Para mim quando lançou E eu vou pegar essa também Essa Miniatura Tá muito linda Eu gosto de carro Rally Então Essa vai para a coleção E se for Super ali Que é o que tá Aparecendo ser É a segunda caixa Que vem com o Super Na parte de trás Outro Bot Wheels Que a gente acabou de mostrar Desvendando aí Mais um Lema da Hot Wheels O que é isso aqui? O Austin Mart Também repetindo Na parte de trás Essa daqui Já veio também No lote P Meu carro de consumo Aliás De sonho de consumo E eu pego Para mim Esse aqui Não posso deixar passar Outro Acura Repetindo NSX Tá gostando do vídeo? Não deixa de seguir Lá no meu Instagram MG Minis Da iCast E também O Salão da iCast Salão da iCast A sua convenção de Cáus e Miniaturas Que vai acontecer Nos próximos dias 17 a 20 de março Lá no Hotel Transamerica Em São Paulo Estarei lá com vocês McLaren Fórmula 1 Já peguei ali Para mim No começo do vídeo Camaro RS 70 Camaro RS Bacaninha Bacaninha Não colecionou no Camaro Outro Savana Mazda Repetindo Outro Batmóvel 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 Deixou separado Aqui também Bacana esse Batmóvel Cosmic Coupe Eles falam que Esse aqui é bom Para pista Vem essa bandeirinha Track Stars Eu vou pegar uma hora Esses carrinhos Que eles falam que é bom Para pista E comparar com os outros Que eles não falam Que é bom para pista E vamos ver se é bom mesmo Vamos ver se eles estão Certo ou errado Outro Draftinator Todo Carro Raio X Já repetindo aí De lote também Que é isso aqui Avião Ah é aquele avião De pousar na De pegar água Water Bomber Já lançou também aí No lote anterior Só que era amarelo E preto Agora é vermelho E branco Vamos lá Aqui Outra Ford Ranger Raptor Repetindo aí também Nesse lote De novo Porsche Zinha 993 GT2 Eu acho que eu não tinha Essa branca Tem que conferir Mas acho que eu tinha A vermelha Não tinha essa branca Porsche é Porsche Pode vir quantas for Que que é isso aqui Muscle and Blow Muscle and Blow Que carrinho doido É esse Que que vem aqui Hot Wheels Que louco Que que vem aqui Escreto aqui atrás Fabric Fabrication Alguém sabe Alguma coisa Sobre esse carrinho Hot Scread Hum Não tinha nem visto Nem fotos Esse carrinho Interessante Vamos ver aqui Próximo Alfa Pursuit Já repetiu também No lote Opa Indy 500 oval Olha que legal Esse carrinho É um carrinho de Fórmula 1 Hot Wheels Laranja aí né Bacaninha hein Gostei Eu tenho o azul desse Vou pensar hein Acho que vai pra coleção O pessoal perguntou MG Acho que não vai pra coleção O que que você faz Aqui ó Mercedes-Benz Unimog M300 Achei bacana hein Achei bacana Esse eu vou deixar separado também Gosto de carro ali Cara eu Vou criar um site Não tá pronto ainda Né o site Olha 2020 Supra GT Que GT O que? GR Supra Louco hein Não sei se veio no outro lote Não lembro Mas vou pegar pra mim E vou ter muita coisa No meu site Tem muita coisa Mais um Batman Batmobil Esse novo aqui Mais um Vou deixar separado Três nessa caixa hein E tem mais Batman Na caixa ainda hein Vamos lá Draftinator Mais um Mais um Batman Só que é o Batmobil né Aliás o outro também é Batmobil Mas esse aqui é diferente Vocês entenderam Agora veio duas Land Rover E eu vou pegar as duas pra mim E uma eu vou abrir Olha que louca essa Land Rover Classic Olha que louca essa miniatura Tava ansioso por essa miniatura Carro Rally Carro Rally assim né Como se fosse Rally dos Sertões Que louco Castrol Número 81 Olha que legal Hoje eu pedi uma salada Num estabelecimento E veio o número 81 No meu pedido também Coincidência Michelin Que legal essa miniatura Que bacaninha Placa é Range Rover Classic Ó tem até o limpador de para-brisa atrás Teto solar Curti Gostei mesmo Vamos lá Próximo aqui Opa Big Belair Big Air Belair Terceira cor que lança esse ano Essa cor tá bacana hein Também é um carrão Rally hein Não dá pra pegar tudo não Outro Bonichaca Repetindo aí Munais Ok Olha Veio o ID Rapaz Esse canal não pode Se for ID E super Estouramos o norte hein Calma A emoção tá subindo já Olha Já veio um ID aqui Pagani Huayra Pagani Huayra E falando em ID né gente Isso aqui também é uma Uma raridade Que vem nas caixas Não é toda caixa que vem Eu acho que é a primeira vez Que vem ID Na Nas caixas Que a gente abre aqui no canal Né Esse aqui é um carrinho Que você escaneia Baixa o aplicativo No Google Play Ou no Apple Store É E você Vem escaneia o Hot Wheels E você pode brincar no aplicativo Né Já fizemos vídeo aqui Falando do ID Então Isso aqui tende a subir muito valor Né Uma miniatura dessa Nas lojas aqui nos Estados Unidos Um dólar No Brasil Doze Treze reais E aí vai a Oitenta Cem Cento e vinte Né Porque além de você Ser um produto raro Colecionável Ele também te dá Permissão de De baixar ele no jogo E brincar com ele no jogo No aplicativo Então Demos sorte Já estouramos o norte uma vez Nunca veio ID Nas nossas caixas Que legal Que legal Gostei Tirando que é um Um baita ID Né Não é um carrinho fictício Nem nada Show de bola Vamos ver aqui Olha Plymouth Barracuda Fórmula S Não Eu acho que já veio Na lote P Eu não lembro Mas tá bonito pra caramba Esse aqui Dois que eu vou pegar Aqui agora pra mim Que é O Audi Repetindo E a Porsche Repetindo Isso aqui eu não deixo passar não Vamos lá Estamos chegando Nossa senhora Olha esse Dodge Challenger Ah esse aqui Vou abrir pra mim Primeiro que eu sou fã Da marca Hot Wheels E essa miniatura Tá muito Tipo Hot Wheels Né A logo Tal O azul Skull O azul fosco Ah esse tem que ir pra coleção Cara Que louco hein Mais um aqui Ah outro Nova Gesser Né Que era o super Do 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 lote anterior Que a gente falou no começo do vídeo Top E agora É super ou não é É super ou não é É super ou não é Vibrei hein Pessoal Mas não é super Não é super Ah que pena Não é super Mas esse seria O super Né Mas é Eu nem sei Eu nem prestei atenção Acho que nem veio o Terrant Nesse lote Mas já veio o ID Né Então já estouramos Chegamos Chegamos no centro Não estouramos o norte Mas chegamos no centro Pô já pensou Viu um ID E um super nessa caixa Mas esse aqui é o O Shelby Cobra Né É um mod Mais novo Porque quando eu comecei A colecionar o Shelby Cobra Abria o capô Na linha mainline Esse aqui não abre Tá até com uma falhazinha aqui Na pintura Não sei se vocês estão conseguindo ver Então não vou ficar com isso na coleção Mas eu vibrei hein Eu pensei que era O super Que pena Mas ó Fiquem de olho Porque esse aí é super hein Esse aqui pode ser super Entendeu A gente borracha Vale uma graninha Vamos aqui os últimos três Custom Honda 70N600 Repetindo E mais dois aqui O Manga Mad Manga Tuner E o Cosmic Coupé Também repetindo Bom Vamos ver aqui Esse aqui não conta Né Esse aqui já Mas fiquei aí Com Um Dois Três O ID O IDzão aí Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Oxi Fazendo bagunça já Abri um Abri dois É aqui Três Quatro Da Liberty Tá top hein Bom Fiquei com um monte Né E mostrei aí Pra vocês O Super E o Normal Pra quem não conhecia Uma ótima Imagem Pra vocês Se atentarem Bom Não veio o Super Não é sempre Que a gente Dá essa sorte Quase Mas Vê aí O ID Que tá valendo Já Já vale Um carrinho desse aí Vale 10, 15 dólares Aqui nos Estados Unidos Talvez até mais Porque é um carro bom Infelizmente é o último ano Que vem ID Nas caixas A partir de 2022 Não vem mais ID Por quê? Não sabemos Talvez custo Talvez a galera Não tenha gostado muito Não sei Né Pessoal obrigado por ter assistido Espero que gostem desse tema Se gosta Então não deixa de se inscrever Deixar o botão de curtir Deixa seu comentário aí Não estouramos o norte Estouramos até a metade do país Agradecendo sempre Se tiver tempo Assiste os próximos dois Volto com um vídeo novo Daqui a algumas horas Tchau Fui Tchau 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 Tchau